A polícia civil prendeu dois primos suspeitos de uma série de assaltos contra uma farmácia localizada no bairro Marquês, zona norte da capital. Hein? Olha aí, ó. Hum? Tá vendo aí, ó? Olha aí, ó. Aí as palhaçadas que eles saem pra poder roubar. Mais informações aí com o repórter Chico Filho. Na milha da notícia, na tela do pancadão. Decola, Chico! Todas essas peças de roupas, bonés, capacetes e até essas duas armas de fogo de fabricação caseira faziam parte de um figurino para uma série de seis assaltos durante quatro meses contra uma mesma farmácia no bairro Marquês, região norte da capital Teresina. Os primos Wesley Lima dos Santos e Raimundo Nonato da Silva Filho, de 24 anos de idade, foram presos depois de um trabalho de investigação da segunda delegacia. De acordo com a polícia, os bandidos escolhiam sempre os finais de semana para cometer os assaltos contra a mesma farmácia durante os quatro meses. Um deles, inclusive, é ex-funcionário de uma grande empresa prestadora de serviço aqui na capital Teresina. O uniforme desta empresa era compartilhado entre os dois bandidos para cometer diversos crimes de assaltos. Nós descobrimos esses elementos ali no bairro Matinha, ali na rua Piauí, Raimundo e Wesley. Eles foram presos hoje, através do mandado de prisão. O delegado Josimar pediu a justiça e hoje, pela manhã, nós demos cumprimentos. Eles já são reincidentes. Inclusive, na hora da prisão, foi encontrado essa arma de fabricação caseira. Sempre que eles praticavam o assalto, eram os mesmos modos, operantes, com emprego de violência. Neste vídeo, já com os bandidos presos, os crimes foram confessados. Quantos assaltos vocês fizeram na farmácia? Foi um, dois, senhor. Uns dois? E o teu parceiro? O nome deles? Não sei o nome. Lá, abre, sabe. O Wesley é teu primo, né? É meu primo, senhor. Pois é, ele fez quantos contigo? Nenhum, ele não faz essas coisas não, senhor. Eles confessaram aqui na delegacia. O Raimundo confessou. Pelo menos ele disse que só fez duas vezes. São elementos bastante perigosos, entendeu? Isso é o mundo do crime. E nós estamos investigando, a equipe está investigando, outros roubos que houve em outros estabelecimentos. Eles sempre fazem assalto em parceria. Zé, os caras são primos aí, fazendo safadeza, sujando o nome da família. A família fica chateada aí, ver a atuação desses caras aí, usando até a fala da empresa. Está complicado aí, cadeia, viu? Não adianta não, não adianta não, querer enveredar por essa daí, porque quando a polícia pega, dá o bote. Pois, estavam viciadinhos lá na farmácia, sei lá, né? Estava mole, estava o caminho mole, facinho. Molim, 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 molim. Quando seu primo lhe chamar para ele sair, não vá não. Se ele te chamar para o culto, você vá, vá, vá acompanhar. Mas se ele te chamar para o negócio de vamos fazer uma parada, não vá não. Vá não, que aí você se troia. Eita, pra te falar, viu? Eita.